A última e última virgem do campus prometem se entregar um ao outro com o olhar, sem trocas de telefone, sem cantadas verganhosas, gritadas ao ouvido por causa das caixas de som do DCE. E a única coisa que lhes pode impedir é um maldito exame. Que eles não pegam, é claro, porque uma das outras anedotas do arco é que virgens sempre passam por média. E o arco continua lá, na entrada da cidade universitária, em pé. Esse trecho que a gente acabou de ouvir é da Caroline Rutz, que foi uma das selecionadas no concurso de crônicas da UFSM em 2008. Nesse ano vamos ter um novo concurso de crônicas, que é promovido pelo Volver, um dos projetos do PET de comunicação social da UFSM. A gente trouxe aqui o Tiago, que faz parte do Volver, para explicar um pouquinho mais sobre o concurso desse ano. Tiago, quais são as expectativas para 2015? Bom, primeiramente, tudo bom, Matheus? O concurso de crônicas, como a gente tinha falado, ele é um projeto vinculado ao PET de comunicação social, e que vem desde 2000 trazendo crônicas aí, trazendo histórias de ex-alunos, alunos formandos na universidade. O Volver, que é o programa de ex-alunos da universidade, ele visa manter esse contato com o pessoal que é egresso, para que o pessoal continue mantendo suas crônicas, mantendo contato através de outros programas, porque a gente também tem um programa de rádio, um programa de televisão, a página no Facebook, e o concurso de crônicas é o nosso programa carro-chefe, no caso, que a gente diz, porque ele vem desde 2000 e ele que vem mantendo esse contato maior, ele vem pegando todas essas histórias, reunindo esses contos que o pessoal conta, momentos marcantes na universidade, o RU, o UDC, tem sempre coisas que estão dentro do imaginário desse jovem, ou desse ex-aluno, e que sempre marcaram, então a gente vem trazendo essas possibilidades, que ele é um concurso que visa premiar as melhores histórias dos alunos que trazem para a gente. Então, nessa edição de 2015, a gente visa trabalhar com a categoria ex-alunos, a categoria aposentados e a categoria formandos, que possam trazer histórias para a gente, e que a gente vai ter uma banca, vai avaliar essas histórias, e as melhores histórias vão estar no compilado desse livro, desse próximo ano, 2015, que vai ser lançado na Feira do Livro. Na Feira do Livro de 2016, né? Isso, exatamente. O concurso existe desde 2000, como tu tinha mencionado. Caramba, isso dá para reunir uma quantidade absurda de histórias. Tem alguma história aí que tu possa mencionar legal de algum egresso, de algum ex-aluno formando que teve uma relação interessante com a crônica publicada, etc? Tem duas histórias em especial. Essa que eu acabei de ler, que se chama Anenotas no Arco, que é da Caroline Hutz, e que conta toda essa imagem, todo esse imaginário que fica dentro daquela lenda do arco. A famosa lenda do arco, que quando uma virgem passar pelo arco, o arco vai cair. Mas até hoje, temos aí 55 anos de UFSM, e o arco nunca caiu, o arco continua de pé. Tem gente que brinca, que diz que quando o virgem passa, não é o arco que cai, porque a história tem essa dualidade. É o virgem que tropeça e cai ao sair do arco. Então, é uma brincadeira. Mas essa crônica, em especial, conta a história de uma virgem, que ela sempre é muito dedicada aos estudos, ela tenta se entregar a alguém, entregar a sua virtude até ao longo da faculdade, e fica sempre naquela, bom, eu tenho que me formar, eu estou me formando e eu tenho que perder a minha virgindade. Então, é uma crônica muito legal, que brinca com essa lenda, e que fica dentro do imaginário que todo mundo, eu antes mesmo de entrar no UFSM, já conhecia a lenda do arco, o pessoal que entra aqui acaba conhecendo uma hora ou outra a lenda do arco. E outra crônica que é bem especial, que é a do Ciro Oliveira, que ele escreveu, vou ver a los 17, que é uma das crônicas que conta essa história de o pessoal que chega mais novo, voltando e entrando aí na universidade com 17, 18 anos, até porque entrou pelo PES, na época do PES, e que hoje, esse nome dessa crônica em si, ganhou o nome do programa de rádio, que é um novo projeto do Volver aí, que vem levando, já tem o terceiro ano, e que a gente visa trazer músicas de ex-alunos que tenham algum contato com o UFSM, coisas que a gente escutava na boate do DC, coisas que tocavam na época que eu entrei na universidade, que gostava ou não, mas que estava na época, e esse nome é uma música da Mercedes Sosa, que conta todo esse imaginário de uma juventude, e que esse espírito jovem que está muito ainda efervescente para quem entra na universidade. Então, acho que são duas crônicas que, pelo menos para mim, são muito especiais e que estão aqui também no compilado Revivendo Histórias, que foi uma edição que a gente lançou em 2014, na Feira do Livro, que tem todo o compilado das crônicas que vem desde 2000, nas três categorias, os três vencedores e mais as menções honrosas. Então, foi um trabalho bem grande que a gente teve ao longo de 2014 para lançar esse livro. E é um livro bem especial para a história do Volver, porque conta todas essas histórias, e como se tivesse tudo aqui ao longo desses nossos 15 anos, trabalhando aqui, nesse livro. Tiago, se alguém está interessado em participar do concurso de crônicas, qual o processo, como é que ela pode fazer? Bom, o processo é bem simples, Matheus. O pessoal que está interessado, ele primeiramente precisa fazer um cadastro, a gente tem um site, www.fcm.br.volver, e lá dentro da aba concurso de crônicas, o pessoal vai poder preencher um questionariozinho, um formuláriozinho, contendo algumas informações básicas, nome, onde reside, telefone, que é uma forma de a gente manter contato com essas pessoas e estarem dentro do cadastro do Volver. A partir do que está dentro do cadastro do Volver, a pessoa já pode mandar para o nosso e-mail, que vai estar ali dentro dessas questões, a crônica que desenvolveu. Então, a gente pede que o pessoal mande em formato de crônica, para a gente poder, a partir disso, mandar para a comissão avaliadora. E aí a gente tem a previsão, mais ou menos, até de fevereiro de 2016, essas crônicas já estarem selecionadas, e a gente já poder já mandar para a gráfica, para ter o próximo livro da edição de 2015, para poder lançar na feira do livro. Então, é bem simples, é só ir no site do Volver, a gente tem tudo explicadinho lá, e as inscrições vão até dia 30 de dezembro, e a gente pretende já dar uma continuidade a isso, que é um projeto que vem há muito tempo seguindo com a gente, um projeto bem bacana, que a gente gosta muito. Tá certo. Muito obrigado pela presença, Thiago. Então, convidamos aí a comunidade universitária, egressos, ex-alunos, formandos, a participarem, aposentados também participarem, enviarem suas crônicas para o concurso de crônicas do Volver. Eu sou Matheus de Albuquerque, para o Acontece na UFSM.